É muito mais fácil de você, Silvana, desistir de mim. Sou um faxineiro, pobre, né? Você que pode não querer dividir a sua vida comigo. E desde quando eu dou valor pra riqueza, pra posição social? É, se eu soubesse que isso aqui era um jantar de noivado, eu teria comprado ao menos uma garrafa de vinho. Eu, nossa, eu me sentia muito feliz se a Silvana me aceitasse como marido. O que você tá fazendo? Eu vou ajudar um pouquinho, viu? Não, deixa que eu tiro, Pereira. Meu Deus do céu, você tá válido? O que você tá sentindo? Não, alguma coisa. É melhor eu ir embora. Eu acho que eu me emocionei. Pereira, pera do céu, toda minha, nossa senhora, o que foi? Não, não, eu não quero dar trabalho pra você. Você não tá dando trabalho, calma, calma que a gente vai cuidar de você. Coloca ele sentado aqui, por favor. Pereira, vamos para o hospital, os tempos de saúde? Não, não precisa, não. Toma um pouquinho d'água, vai. Obrigado. Respira de fundo, calma, calma. O que é isso? Esperei, meu Deus do céu. Eu tô ficando nervosa. Tia, tia, chama um táxi. Eu vou para o hospital com ele. A senhora fica aqui, eu vou sozinha. Não vai sozinha, claro que eu vou com você, calma. Tia, eu conheço a senhora, só tem pressão baixa. Chama um táxi, rápido, tia. Pereira, não sei, calma. Fica calma, respira um pouco. Tá, 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 tá. Tô, tô melhor, tô, tô melhor. E aí, como é que tá aí, minha senhora? Eu sinto muito, tem que esperar. Todos os médicos estão ocupados. Mas isso é uma emergência. Isso aqui tudo é emergência, eu não posso fazer nada. Eu só lamento, tem que esperar. Tá bom, já que é assim, né? Pereira, vamos embora. Vamos para o hospital particular. Tudo aí, eu quero te contar uma coisa. Não, não, depois você conta. Vamos embora, vamos sair daqui. Já tá quase tudo certo pra cerimônia de casamento. E se você quiser ser minha madrinha, eu e o Estevão vamos adorar. Mas eu ia fazer um escândalo se vocês não me chamassem, viu? Mais do que eu torci por esse casamento? Imagina. Vem cá, já me sou só pega o buquê. Ia ser tudo, hein? O Murilo ia amar. Vocês vão fazer um programinha hoje? Ele veio jantar aqui em casa. Dona Milu quer conhecer o Murilinho, seja o que Deus quiser, né? Hum, você tá gostando dele de verdade? Sei lá. Não sei, quem sabe? É. Quando a pessoa certa aparece, a gente sabe. É. Ah, Bel. Eu nem ia falar isso com você, mas acho melhor você ficar sabendo. Eu também não tenho por que esconder isso de você, uma autora dessas. É sobre o Duda. Ele veio me procurar. Procurar você? Pra quê? Não, não, não é possível, não é possível, não acredito, não é possível. Eu sempre me enganando com ele. Sempre fechando os olhos pro caráter dele. Eu que pensei que dava pra gente pelo menos ser amigo. Ai, como eu sou tonta! Eu tô tão constrangedor, Bel. Ai, ele se insinuando. Acho que ele pensa que eu tenho tanto dinheiro quanto você. Foi como eu te falei desde a primeira vez. Ele tem carinha de anjo, jeito de anjo, E aí está. Bom, eu não tenho mais por que ficar triste com essa história. O Duda é página virada. O que importa agora é que eu vou me casar com o Estevão. Oi, linda. Posso entrar? Sua mãe disse que eu podia. Oi, Murilo. Oi, Bel. Você fica pra jantar com a gente? Na verdade, eu vim só pra dar um beijo na Leona. Sabe, eu tô sendo sondada pra desenvolver um novo perfume. Que tem a ver com a força do mar. Não posso ficar muito tempo longe do ateliê. Tô trabalhando a peça. Então eu já vou indo. Tchau. A gente podia combinar alguma coisa. Chamar o Estevão, sair pra jantar nas quatro. Que nem da outra vez, que tal? Eu acho uma ótima ideia. O Estevão adora você, Murilo. Tchauzinho. Vem, 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 vem. Este paciente deve ser examinado imediatamente, viu? O senhor vai pagar com cheque ou com cartão? Com dinheiro. Grande foguinho que me pagou hoje aquela dívida. O paciente precisa ser examinado imediatamente, ok? Um minuto. Amigo, ó. Fica com a Deus aí, rapaz. Eu tô aqui do lado de fora, hein? O pessoal vai cuidar bem de você. Tô aqui, eu vou sair daqui, hein?